Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Hoje é dia 28 de maio, é terça-feira Estamos na oitava semana do tempo comum E o salmo de hoje é o salmo 97 Cantai ao Senhor Deus um canto novo Porque ele fez prodígios Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória Olha que bonito Então hoje cante ao Senhor um canto novo Porque ele fez grandes coisas na sua vida E grande parte, grande parte de todas essas grandes coisas que ele fez na sua vida Foi por intercessão de Nossa Senhora Por isso vamos fazer juntos nosso ato de consagração Nossa Senhora do Rocio, Rainha do Céu e da Terra, Padroeira do Paraná Nós vos saudamos, refúgio dos necessitados Por vossas mãos intercessoras, a misericórdia de Deus jamais faltou Dai-nos a graça de sermos discípulos de Jesus na busca de vivermos a palavra de Deus Transformai a nossa vida em um santuário de amor, onde Jesus seja o centro Consagramos-nos a vós cheios de confiança Em vossas mãos renovamos as promessas do nosso batismo Renunciamos a toda forma de egoísmo para vivermos e convivermos como irmãos Mãe do Divino Orvalho que cura e salva Com amor queremos propagar a vossa devoção Nossa Senhora do Rocio, envolvei-nos em vosso manto de amor e proteção Mergulhados nos mistérios da encarnação, morte e ressurreição de Jesus Conduzi a nossa vida para o coração de Deus na ação do Espírito Santo Assim seja, amém Agora a bênção da água e dos objetos de devoção Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida Abençoai esta água que vamos usar para pedir o perdão de nossos pecados E alcançar a proteção contra toda a doença Concedei a Deus que por vossa misericórdia Jorrem sempre para nós as águas da salvação Para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro E ficarmos livres de todo o perigo do corpo e da alma Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção e artigos religiosos Por Cristo nosso Senhor, amém O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Teça sobre você, sobre a sua casa A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo, amém Um grande abraço e fique com Deus